Bom, vamos lá. O senhor está preparado para o nosso teste? Eu já nasci. Foi pronto, fi? Vamos lá. Eu vou te dizer palavras e você vai ter que me dizer o significado delas, ok? Já é. Você não pode fazer isso. Você não paga de doido, não, sou. Desgraça. Desnara. Você não vai acreditar. Ô, Zé, sem brava. Muito obrigado. Nú, só força. Você está de parabéns. Credo, Zé. Você malou demais. Bom, o seu desempenho foi excelente. Está aqui o seu diploma e você está aprovado. Ô, muito obrigado, viu? Como é que é? Ô, quer dizer, só força, viu, mano? É nós, meu camarada. Deus abençoe essa caminhada aí. Já é. Pode crer, fi.